A categoria está desde o início da pandemia atuando na linha de frente de combate à Covid-19. O presidente do sindicato, os enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem do Estado, avalia a situação dos trabalhadores. Temos mais de 20 anos que a gente luta para ter uma jornada regulamentada e um piso salarial que seja digno. Essa pandemia veio para escancarar a situação que vive os profissionais de enfermagem, não só enfermeiros, mas enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E mostrar que a maioria recebe um salário mínimo, às vezes um pouco mais do que isso, não tem essa jornada, então praticamente mora no hospital. Enquanto a gente percebe que outras categorias que estão na linha de frente têm essa jornada regulamentada. Só para você ter ideia, médico tem a jornada de 20 horas, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionistas, dentre outras categorias, tem a jornada de 30 horas regulamentada e a enfermagem não tem essa jornada. Ou seja, é o tanto que couber ali no limite semanal de 44 horas. Então a gente vê que há uma certa discriminação com essa categoria. E a categoria até vibrou com um indicativo de projeto de lei, até a matéria não foi bem trabalhada e colocaram como se o projeto já tivesse sido aprovado. Mas é uma categoria que há tanto tempo luta que a única coisa hoje que ela tem para se segurar é na esperança. E aí se prendeu nessa informação achando que já seria a aprovação final do piso, que estava apenas pendente da sanção do governador quando isso ainda não é verdade. O indicativo engloba profissionais que atuam em instituições de saúde públicas e privadas do Estado, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais. A categoria de enfermagem hoje, ela comemora e aguarda a sensibilidade do governador para que possa retornar como projeto de lei à Assembleia Legislativa. E nós acreditamos na aprovação, porque se ela já partiu do Legislativo, esse interesse em aprovar nesse piso estadual, com certeza, quando retornar como projeto de lei, será aprovado por aquela casa. Assim, nós esperamos. O indicativo estabelece o piso mínimo mensal de R$ 7.315,00 para profissionais graduados em enfermagem. Para técnicos, o valor será de R$ 5.120,00. Já para auxiliares ou parteira, o valor será de R$ 3.657,00. Para jornadas superiores a 30 horas, o piso salarial terá correspondência proporcional. Nós temos um PL, o 2564-2020, a nível nacional, que trata também não só do piso salarial, bem como da carga horária, da regulamentação da carga horária de enfermagem em todo o Brasil. O deputado estadual Mar de Menezes destacou a proposta que estabelece o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Nós entramos com um projeto de lei, encorpando, trazendo a luta pela valorização dos enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e parteiras no Piauí. Essa é uma luta nacional, existe uma proposta, um projeto de lei tramitando em Brasília, no Congresso Nacional, uma luta dessa categoria ou dessas categorias em todo o Brasil. E aqui nós entramos, ingressamos com essa proposta. Infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu, na sua maioria, transformar um projeto de lei em um indicativo de lei, alegando uma possível inconstitucionalidade na competência do parlamentar para propor essa matéria. Há uma divergência de interpretação e de opinião. Nós entendemos que o correto seria o trâmite enquanto projeto de lei, contudo, é uma proposição que, nas condições que está e sendo aprovada, servirá como indicativo, como uma sugestão, como uma ideia, que pode ser acolhida ou não pelo Poder Executivo.